Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente tem sim, inclusive a Ana Cal tem muitos brinquedos bons, novos, que ela não está usando mais, que a gente pode fazer isso Nós vamos colaborar sim, com certeza Ah, tá bom, obrigada pela compreensão Obrigado a vocês aí Nós estamos participando da Turminha do Bem e estamos arrecadando brinquedos para levar no Boldrine Será que vocês têm algum brinquedo para doar para a gente? Claro, a gente sempre doa, meu filho até já separou bastante brinquedo para a gente trazer aqui para o clube Até quando que vocês vão estar arrecadando? É, final de outubro Ah, legal Então vamos deixar mais aqui também então Eu queria dar os parabéns para a Turminha do Bem As crianças dos nossos abrigos no ano passado, no Natal, foram contempladas com a arrecadação que eles fizeram de brinquedos Chegou nas casas em muito boa hora, porque no final do ano essas crianças moram sobre a guarda da prefeitura Elas são retiradas das famílias, né? E elas não vão receber nenhum outro tipo de presente de Natal Então foi uma arrecadação muito especial, que foram embrulhados com carinho, um a um Foi muito especial, Turminha do Bem, vocês estão de parabéns A Turminha do Bem é um projeto social composto somente de sócios do Clube Regatas de 5 a 12 anos A finalidade dessa firminha é ajudar os necessitados Participando de campanhas e doações de solidariedade Ao mesmo tempo que envolve todos os associados do clube, como também a sua família E esse exercício de cidadania, eu tenho a certeza que jamais eles esquecerão E que também contribuirá para a formação de cidadãos conscientes A nossa inspiração veio do caso de sucesso, que é uma ação que nos estimula a criatividade E aí